Só um minuto. Cromossomos duplicados na intérfase se condensam muito, ou seja, eles sofrem espiralação. Quando é que eles sofrem? Na fase S. Lembrando que tudo que é relativo a DNA, certo? Cromossomo na fase S. Então, dessa forma, quando estão espiraladas ou condensadas, elas são formadas por duas cromátedas unidas pelo centrômero. Essa pontinha daqui. Aí imagine que aqui está no meio daquele miolinho que você tem de duas perninhas do cromossomo para cá e duas perninhas do cromossomo para cá. Exatamente isso. Meu Deus, o papel. Qualquer um desses cromossomos nessas pontinhas que dividem, que a gente já dividiu os telômeros. Vem aqui o centrômero e pega no centro, vai, engancha e puxa. Vai puxando usando os asteres. Centrômero usando os asteres. Pega no meio do cromossomo e vai e puxa. Puxa isso para lados opostos, certo? Geralmente, a mitose, a divisão dela, o cadastro, ele vai puxar o cromossomo inteiro na mitose, inteiro, certo? Todo. Vamos lá. Metáfase. Máxima espiralização de cromossomos. Lembre do metáfase. M-E-E. Máxima espiralização dos cromossomos. Ou seja, ele já tem toda aquela alteração da fase, da interfase, da fase S, que já foram bem condensados e espiralados. Aí, na metáfase, na prófase, ele tem isso de forma... Eles sofrem esse puxão, mesmo eles sendo condensados, pesados, encurtados. Ele sofre esse puxão. E, na metáfase, de novo, eles sofrem outro processo de máxima espiralização. Entenda que a medida que... Isso tudo é divisão didática, mas é contínuo. Ele vai se espiralizando muito e sendo puxado. E, continuadamente... Aí, quando ele chega no final da fase, da metáfase, ele está denso, mas bem denso mesmo. Nossa Senhora. Quantos minutos? A duplicação dos centrômeros e afastamento das cromátides irmãs. Certo? Dois cromossomos, que estão juntinhos entre eles. Digamos que você tenha outras duas perninhas aqui embaixo e aqui também tem outras duas perninhas. Certo? Dois cromátides irmãs. Elas estão juntas. O que eles fazem? Aqueles... Asteres. Eles vão... Eles separam-nas e puxam-nas. Inteiras, cada uma para cada lado. Viu? Lembre-se disso. Essa é a melhor fase para pesquisar e fazer descobertas sobre cromossomos, porque é quando eles estão espiralados. Você espera. O iniciozinho da mitose... Opa! Depois vem a anáfase. Anáfase. Cada fibra está ligada a um cromossomo filho e ela encurta, puxando para o polo oposto. Onde há os centros ligados a ela pela fibra. Essa fase termina quando os cromossomos filhos chegam aos seus devidos polos. Está lá as cromátides irmãs, que sendo puxadas, quando elas estão sendo puxadas, afastadas, cada um sei o quanto, são chamadas agora de cromossomos filhos. Um cromossomo filho para um lado, um cromossomo filho para o outro. Certo? Telófase. Cromossomo já lá em cada polo oposto da célula. Você desenha, como seus planos da Terra, você desenha a linhazinha do quadro. Depois você desenha um quadradinho, tipo centrômeros. Cada ponta, separado. Os tracejos, os três tracejos. Em cada tracejo, um cromossomo daquele xizinho. E ele grudado no miolinho do xiz. Lá no miolinho do xiz. Certo? Eles se condensam, formam novamente. A carioteca e o nucleolo. Ou seja, aqui o evento são opostos ao da prófase. Na prófase, você se desfaz da carioteca e do nucleolo. Então, os centíolos vão se formando com os águas para puxar os cromossomos. Na metáfora, eles estão sendo puxados e condensados. Certo? Aí, aqui na telófase, é o contrário. Já que eles estão, eles vão o quê? Eu vou começar a formar o centro de informações de volta, núcleo, separados. Aqui, são opostos a ocorrer em eventos inversos. Opostos à prófase. A telófase é oposta à prófase. O que você vê progressivamente que ocorre na prófase, você vai ver ocorrendo o contrário na telófase. Entendeu? Uma faz de uma tendência e outra faz de outra. Ele se desfaz, não é se desfazer do trabalho da prófase. Não confunda isso. Ele apenas vai refazer o que foi desfeito. Um núcleo para uma célula e outro para outra. Aqui, uma célula ainda está se dividindo aqui em duas. E o que ocorre em seguida? O que ocorre é cariocinese, que é carioteca, sinese, formação, formação o quê da carioteca, formação de dois núcleos, um em cada polo, e por fim, a separação do citoplasma em duas regiões, e a formação de duas novas células. Vamos lá. Eu falei de células que o padrão é o mesmo. Então, tudo aqui explicado serve para a célula animal e a célula vegetal. Com uma exceçãozinha que eu vou falar agora. Olha lá. Enquanto que você tem uma célula, aí ela vai, faz, você entre elas estão nas pontas, nas bordas, lá puxando os cromossomos aí. Na célula animal, ela faz assim aí. Ela faz uma constrição e uma célula vira duas. Por que isso ocorre? Você não tem parede celular. Você não tem parede celular. Quem tem parede celular, eu estou falando da célula animal. Quem tem é a célula vegetal. Olha lá. Agora a diferença da célula vegetal. Nas células vegetais, ocorre a citocinese centrífoga. Quando vai lá formando o núcleo, em cada ponto, você vai formando também uma espécie de nova parede celular. Nova membrana plasmática de dentro para fora. Vamos lá. O que, ou seja, o negócio de, a ideia, o termo centrífoga, a citocinese centrífoga, a centrífoga é assim. Você tem um ponto central, independentemente do tipo de ponto. Por exemplo, um círculo. Você desenha um círculo e você desenha um ponto no meio. Você tem um ponto central e você tem a circunferência ao redor. Você vai pontilhando, pontilhe mesmo, desenhe mesmo o que eu estou falando, ao redor. Quando você tem, digamos assim, equivalente, mesmo que eu não saiba, ou você não saiba desenhar direito, mas a distância de um ponto para o centro é a mesma em qualquer ponto. Pois bem, é exatamente isso que acontece. A formação da nova membrana plasmática que dá a nova parede celular é cocomitante da do novo núcleo e é de dentro para fora. O complexo de Golgi cria microvesículas no centro de ciproplasma. Olha lá, o complexo de Golgi, ele é o gari, ele é o que recicla, ele é o que pega substâncias, vão lá, perdão, o retículo endoplasmático liso, entrega para ele substâncias, o complexo de Golgi vai lá e recicla, aproveita-as. Como? Foi para formar a parede, a membrana plasmática e a parede celular. Do centro para a periferia. Ele formou uma placa chamada Fragmoplasto. Não tem que eu não disse que ela faz assim? Que vídeo, mas aqui é a célula animal. Na outra você tem a célula e ele vai formando uma placa de dentro para fora. Tchau? Tchau, tchau. Obrigado.